Fala galera, bem-vindo ao canal. Galera, galo de campina marronzinho lá da feirinha, dá bom? Presta, não presta? O que é que acontece com esse passarinho, hein? Tô vendo que tem um rapaziada aqui no canal que tá adquirindo o galo de campina marronzinho, mas tá na dúvida se o galo de campina que tá lá na feirinha, ele vai prestar ou não, beleza? Quer criar o galo de campina marron? Então fica nesse canal. Se não tá inscrito, se inscreve agora. Teu comentário e teu like, eu só quero que você deixe depois do conteúdo. Caso você não goste, eu mereço é dislike. Caso eu goste, like. Vamos lá? Galinho de campina marron vindo lá da feirinha. Meus amigos, é o seguinte, se liga. O galo de campina marron, todos eles, tanto faz vim lá da feirinha, como vim lá do ninho, como ser nascido aqui. Todos eles vêm com um chip vazio. Independentemente de onde tenha nascido ou onde esteja. Enquanto ele está marrom, ele é de uma criança para um adolescente. Isso é fato. Independentemente de onde esteja. Isso é fato. Uma coisa que todo criador de passarinho tem que entender. Nem todos os passarinhos vão dar bom. Mas isso não significa que vão dar ruim. Beleza? O que eu quero dizer é que existe passarinho que vai cantar muito mais do que os outros. Isso é normal no mundo animal, assim como é normal no mundo dos humanos. Tem coisa que é melhor do que outra e ninguém discute isso. Beleza? Só que é o seguinte, ninguém sabe, ninguém adivinha. Beleza? Ninguém adivinha. Então o que é que se der fazer? Vamos criar o passarinho. Meus amigos, o galo de campina marron, tanto faz ele ser nascido aqui, como está lá na feirinha, como vim do mar. Ele precisa simplesmente ser encartado. Considerando que não todos, nem todos vão dar bom. Exemplo. Teve o galo de campina aqui em casa, que mesmo nascido aqui, não encartou o meu galo de campina, que está aqui em cima. Pegou notas do cardeal aqui. Porém, a melodia estenglonga veio dos galos de campina. Isso é normal. Então o galo de campina marrom, ele só precisa ser ensinado. Tanto faz estar na feirinha como não, ele precisa ser ensinado. Então a probabilidade de um galo de campina marrom, lá da feirinha da Bom, é tão igual quanto os galos de campinas que nascem aqui, ou nascem em qualquer criatório, até mesmo aquele que veio lá do ninho. Até porque o que veio lá do ninho, alguém criou para levar para lá, ou pegou o bichinho marronzinho ainda no mato. Então eles dão bom. A única diferença é aqui, que eu quero que você, se você está no vídeo, não saiu do vídeo, segura. É aqui onde há uma diferença. Os nascidos no ambiente doméstico, quando são levados para a gaiola, eles são levados para a gaiola, eles ficam manso muito mais rápido do que o vindo lá do mato. O galo de campina marrom vindo lá do mato, ele já vem, já vem praticamente com o instinto dos seus pais, que são o que? Ficarem sempre voando. Galos de campinas são árvores que gostam muito de voar. Voam para... E os voos de galo de campinas são voos longos. Beleza? Então, a diferença é que o marronzinho nascido aqui, olha, só para você se ligar. O galo de campina marrom, assim como o cardeal, nascido aqui, dentro desse viveiro, dentro do viveiro que vocês podem olhar, tem três cardeais aqui. Isso reflete campina também, tem três. Cala a boca! Tem três. Esses galos de campina aqui são o pai, a mãe e uma filhota. Essa filhota, desde que nasceu, está com os seus pais. Desde que nasceu, eu nunca coloquei ela na gaiola. Então, se um dia eu for colocar ela na gaiola, a filhota, é natural que ela fique arisca. Isso é natural que ela fique arisca. Do mesmo jeito, é aquele que veio lá do mato. Mesmo sendo marrom. Só para você ter uma ideia, criada aqui no ambiente doméstico, fica arisca. Imagina vindo do mato. Agora, quando eles começam a comer sol, já começam a comer sol, já se garante, vão para a gaiola, aí sim, eles ficam mansinhos. Por quê? Porque aí já estão a ver seres humanos todo dia aqui. Todo dia eu estou em contato com esses bichinhos. Diferentemente do que veio lá do mato. O que veio lá do mato, ele não tem o contato humano de forma diária. Então, é natural que esse passarinho fique arisca. Porém, meu amigo, todos precisam ouvir cantoria dos pais. Todos precisam ouvir cantoria gravada, seja lá como for. Precisam ouvir para encartar. Então, se você perguntar, se nada mais dá bom, claro que dá. Assim como o nascido também em ambiente doméstico pode dar fraco. Pode dar fraco. Por quê? Porque cada passarinho reage de uma forma diferente. Tem passarinho que dá muito bom, tem passarinho que dá muito fraco, tem passarinho que dá mais ou menos. É assim que funciona. Olha, não são iguais. Tem tamanhos diferentes. Isso é natural. A única diferença, meu amigo, é essa. É que o passarinho, ele nascido, criado de novinho, você dando de comer na papinha, vai ficar mansinho. O pegado já marrom, vai ficar arisco. Só tem uma vantagem aqui para os dois. Tanto nascido aqui, como nascido lá no mato. É que, quando eles forem completando dez meses a um ano, e começar a ter a primeira muda de pena, eles vão ficar mansos de forma natural. Natural. Até lá, é importante, principalmente para aqueles que são criados, levando com medo do bico dele. A gente chama criado na papinha. É muito importante você não colocar mimo, frescura, dengo nesse passarinho. Porque se você fizer, eles não vão querer fazer isso na sua presença. Não vão querer estar lá aqui na sua presença. Vão ficar sempre querendo brincar, brincar com você. Então é muito importante você dar um gelo nesse passarinho, isolar ele, porém de forma discreta. Vai lá, limpa a gaiola, alimenta e não estralar dele, não brinca. O vindo, Rosnaldo, e o vindo do mato, mesma coisa. Quando passar dois ou três meses, mesmo esse passarinho vindo do mato, esse passarinho vai se adaptar a você. O galo de Campina Marrom, meu amigo, quando torna parceiro do dono, ele fica parceiro mesmo. Ele começa a querer corruxiar para o Criador. Ele começa... É ele quem faz isso. Sem que seja preciso você estar brincando ou estalando dele. Você só precisa ter paciência. Outra coisa. Coloque esse passarinho marrom. Tanto faz ter nascido aí, ter vindo do ninho ou vindo lá da feirinha. É uma coisa só. Marrons, plural. Coloque esse passarinho longe. Longe de outras espécies. Com exceção dos galos de Campina. Os galos de Campina vão ser a referência. Se você tem mais de um galo cantando na sua casa, é ele quem vai escolher a referência para seguir os seus passos na cantoria. Ou seja, ser encartado. É o passarinho. Muitas das vezes a gente quer que o passarinho encarte Campina X. Ele não encarta. Encarta Campina Y. É ele quem escolhe a referência. Porém, é muito importante ter sempre essa conexão de cantoria de galo de Campina para que o passarinho possa assimilar. Beleza? Like se gostou. Se ele gostou, deslike. Comenta. Compartilha. Fica com Deus. Um forte abraço. Valeu. Fica com Deus.